Meu Deus, até, isso não me mata Então eu tive que começar de novo pra chegar nessa parte aqui certinha E agora eu tô fazendo tudo isso aqui de novo Pra quem não lembra, a cidade foi invadida por vários esqueletos E agora a gente tem que destruir todos eles Trancafiaram o povo todo aqui no banheiro Ai 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 vem eles, agora o bicho pega Agora aqui já dá pra vocês terem uma noção de como que é A luta do jogo, tá vendo, é bem... É bem fluida e tal, é muito legal Aqui é tutorialzinho de luta, né Ensinando a desviar, você desvia com analógico direito Tá vendo, você tem essa roladinha e no ar também dá pra fazer É que é difícil, mano, esse carinha amarelo aqui Tá vendo, ele também esquiva Meu Deus Agora vai Ó Esse Y na cabeça é que Eu posso agarrar e jogar ele, tá vendo Eu chuto ele na direção que eu quiser Finalmente estamos a salvo, você salvou a pátria Agora por favor, libere os aldeões Aldeões Do banheiro Vamos lá, gente Sai do banheiro Agora tem que atravessar a floresta Eu tenho que descobrir o que tá acontecendo aqui Vamos lá Esse é um trabalho Para voar E aí, cara Esse cara tá muito impressionado Do jeito que eu acabei com as caveiras Então ele acha que eu tenho Eu sou o melhor cara pra cuidar das galinhas dele A casa dele tá invadida por galinha Eu não sei se vocês lembram No último episódio Eu achei aqui Então eu tenho que pegar todas essas galinhas E colocar aqui dentro do galinheiro Então vamos lá Vamos lá galinhada Tô com pressa galinhada Vai pra lá Vai pra lá Meu Deus Eu errei o galinheiro Aí, aí Não, não, não Vai pra lá Vai pra lá Isso Agora entra aí Entra Boa Vou pegar essas daqui Shoryuken Shoooo Opa Shoryuken Meu Deus Agora foi Tem que deixar todas elas bravas E daí vai Vai correndo atrás delas Viu? Suave Vai, entra Entra Aí, cara Cuidei de suas galinhas Dá um dinheiro aí A caveira derrubou alguma coisa É um pedaço de um coração Se eu junto três desses eu aumento a minha vida total Então vai ser muito importante ter alguns desses Então vamos lá, a gente vai pra floresta agora É isso Tem que atravessar a floresta Pra chegar em Santa Lutita Aqui, não é aqui que sobe Tava falando, é mó Mó legal, tipo A animação, né Mó fluida assim, mó bem feita Dá uma raiva nessas pessoas que... Que fica dando pulo ou rodando Achando que vai mais rápido Geralmente não vai Aqui ó Aqui ó, eu posso comprar várias roupas Meu objetivo é juntar dinheiro pra comprar essa Se bem que essa não ganha com dinheiro, né Então, não sei, eu vou comprar... Vou comprar essa aqui Porque tem a cara do rua Eu prefiro ver a cara do rua que é muito engraçado E aqui eu também posso comprar algumas habilidades, tá vendo Eu vou juntar 1.500 e comprar o pilão Ah, falando nisso Tem um dinheiro lá Na cidade que eu esqueci de pegar Eu já até esqueci onde é Tem tipo... Tem tipo... 500... 500 dinheiros Isso que é ruim de... Fazer um episódio que você acabou de fazer, né Cês tinham que ter visto, aquele episódio era... Era muito bom, cara É o melhor episódio do canal Mas agora... Cês nunca vão ver Porque... Cê tá perdido pra sempre O melhor vídeo do Youtube De todos os tempos Agora cês não tem que ficar com esse aqui Que é só regular É a vida, né Vamo lá Tem nome nessa floresta? Floresta del Tivo Que que é Tivo? Agora a gente já começa a ter umas... Mãs lutinhas aqui Agora dá pra ver qual que é... Qual que é a pegada do jogo Ó... Que bom, fi... Ó... mano... Muitos combos Eu jogo... Eu jogo Marvel vs Capcom Eu manjo dos combos Ó... Shoryuken E bate pra baixo Ó... mano Mó... Mó brutal, véi Nossa... Esse cara... Joga... Joga osso Ok Ok Eu só tenho... Eu só tenho dois golpes Acho que eu só tenho esse Shoryukenzinho aqui E essa martelada pra baixo Deixa eu ver... É, só isso Arremesso É... Nossa... Parece que tem... Tem bastante golpes, né? Vamo ver então... Vai... Vai ter que liberar bastante coisa ainda Boff Esses jogos eu sempre da vontade de botar... A música do Ludacris que eu botei no... No Hotline Miami, né? Olha, olha... Para daí, luteador Olhe de cara os calaca Se der mais um passo, será seu fim O quê? Você quer saber quem eu sou? Você parece ser luteador honroso? Então eu responderei a sua pergunta Meu nome é Raguar Javier Ah, ele é o Raguar Javier É que da última vez eu cliquei que eu não queria saber quem ele era Então ele pulou tudo isso aqui Já fui humano como você Mas aí eu tomei uma flechada no joelho Na minha juventude vivi e treinei aqui mesmo, nessa floresta Tornei-me um guerreiro mítico Servia reis nobres e conduzia exércitos enormes à vitória Mas isso foi há muito tempo Agora sirvo, calaca Os últimos dias da terra chegaram Sugiro que volte para casa e aproveite com aqueles que você ama Mas que insistente Verme, insolente Ok Você vai me matar de novo ou eu vou para o mundo dos mortos? Não, ok Ele só vai me derrubar Agora sim Meu Deus Até, isso não me mata Quanto que eu tenho de dinheiro? 700 700 Tá bom É... Então agora eu vou ter que dar um jeito de subir lá, né? Ó, as plataformas que se mexem Esse é bem meu tipo de jogo, mano Essas plataformas meio... Meio Castelvânia, né? Esse bagulho É... É um 2D bem fluido Com vários... Vários níveis Tomara que eu esteja indo para o lado certo Ah, é um baú Dinheiro... Dinheiro Não, é uma caveira... Uma torrada É... Eu não sei o que a caveira faz Lá tem o mapa, né? Ah... Tá... Ok Vários caminhos a seguir Vamos para a direita Mais bichos Jogar ali no teto, ó Pega... Joga... Ah, ele morre Eu queria que eles tivessem mais vida Para dar um... Fazer uns combos mais da hora Eu não pulo na parede? Ok Isso é... Isso é espinha, né? Tem que tomar cuidado Agora sim 800 ainda Não tem o suficiente Para dar um pulinho Do Raul Gil Ok Nossa, uma galinha gigante, mano Parça Beleza, ILT Ah, posso... Posso desviar com gatilho Beleza Sou... Sou luteador Lendário Sou o puliga De novo, hein? Ah... Agora... Agora vai Aqui vai ter luta Vamos lá Joga no outro Pega... Joga no alto Pá, 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 pá Pá, pá, pá Hã Mais... Meu Deus Bof Bum Mano, isso aqui co-op Deve ser da hora também Ó, 49 hits, mano Mais que do meu vídeo de... De... De Killer Instinct Que eu botei na... Naquela... No outro mês Eu vou morrer, mano Agora vai Yeah... É isso aí É uma pinhata Muitos dinheiros Então... No próximo episódio de Guacamille Vamos procurar mais dinheiro De... . Tchau.